tem ela presa nessas cadeias, assim é também em relação a fé, a pessoa não quer admitir que Deus existe e que ele tem que aceitar o Senhor como seu Deus e se dobrar diante dele, para ele se manter fora disso, ele nega, mesmo todas as evidências que você apresentar, ele nega, ele continua negando. Na página 24, no finalzinho, diz assim, além da teoria de geração espontânea, a outra teoria que ascendeu e é tida hoje como principal verdade, especialmente no meio acadêmico científico, é a teoria da evolução, ou Darwinismo, nome que homenageia o pai do evolucionismo, Charles Darwin, no entanto, frutificou no meio teológico uma espécie de conciliação entre a teoria evolucionista de Darwin, aí vai o evolucionismo e a seleção das espécies, que deu à luz a teoria evolucionista teísta, numa tentativa de admissão de que Deus seja o meio pelo qual a evolução teria tido início. Aí, deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui, para a gente passar adiante, depois ele vai trazer um texto de Schaefer, muito bom. Veja, o que aconteceu aqui? Hoje, você tem algumas situações acontecendo nessa época, época posterior em que Darwin fez a viagem no navio, a gente chamava Beagle, ele passou até aqui na América do Sul, desceu o Atlântico, foi lá no extremo sul da América, na Terra do Fogo, fez a volta por lá, saiu no Pacífico, e foi lá para as Ilhas Galápagos, aí viu lá, tem umas tatarugas gigantes, tem umas, é uns lagartos, esqueci o nome, uns lagartos gigantes lá, né, então ele viu esses negócios, não se fosse bonito, né, é bastante diferente, e aí ele começou assim, ele já estava desenvolvendo, e a partir dessa investigação, ele foi aprimorando a sua teoria, que teoria? A teoria da evolução das espécies, tá, então você tem a evolução das espécies e a seleção natural. E aí, como é que isso acontece? Charles Darwin, só para te falar de início, até religioso ele era, ele era religioso, ele era cristão, teve alguns fatos na vida dele, por exemplo, acho que a perda de uma filha, uma filha dele morreu, depois que a filha morreu, a fé dele ficou abalada, tá, e aí ele estava trabalhando nisso aí, e ele continuou o seu trabalho, sua pesquisa, e possivelmente desenvolveu essa ideia da evolução das espécies e da seleção natural. Então, quando você pega a teoria da evolução das espécies, e você vai levando ela até as suas últimas consequências, porque a pessoa, às vezes, ela falha em olhar para uma ideia só num aspecto da ideia. Você não pode só olhar naquele aspecto, você tem que olhar as consequências dela e a origem dela, tá? Então, essa ideia, ela vai gerar consequências e ela também tem uma fonte, tem uma origem. Então, se você pegar a evolução das espécies, você diz, olha, se Davi estiver certo e a evolução das espécies for a melhor explicação para o surgimento de toda a vida, então nós estamos falando com isso em geração espontânea, tá? Geração espontânea, que foi o que a gente acabou de abordar aqui, tá? Ou origem randômica de todas as coisas. O que que isso significa? As coisas existiram por si mesmas. As coisas vieram a existir por meros acidentes aleatórios. Então, a teoria dele trata do que? A evolução das espécies. É o que importa para ele. Só que a teoria dele vai casar com outra teoria. Que outra teoria? Uma teoria já da matéria da física, da biologia. Aí você vai ter na física, alguns teóricos envolvendo o que? O Big Bang. Então, o Big Bang, o que que eles vão dizer? Havia uma singularidade, uma singularidade que é toda a matéria concentrada, num lugar só. E houve uma explosão nessa singularidade. E a explosão trouxe uma expansão do universo. Esse universo em expansão é o que nós temos hoje. O universo está se expandindo. E nessa expansão, de forma aleatória, um das estrelas ficou num determinado lugar. E junto dela, alguns planetas. E nesses planetas, a Terra. E na Terra, depois dela ter ficado incandescente, esfriada, surgiu a vida. Surgiu. Espontaneamente, por si mesmo. Aí, isso vai ser pra frente. Surgiu a vida. Pronto. Surgiu como? Do nada. Aleatoriamente. Random. Como ele diz aqui. Espontaneamente. Tá? Surgiu uma ameba. Um ser no celular. Naquela massa de água que estava ali. Que se formou. Tá? Beleza. A partir desse ser que surgiu, passados milhares e milhares de anos, esse ser vai se desenvolver. Vai criar pernas, criar braços, vai sair da água. No que ele sai da água, passados milhares e milhares de anos, ele vai se desenvolver em outros seres. Aquele ser vai virar, olha, a borboleta, o jacaré, o leão, a girafa, o macaco, o homem, a lesma, a bactéria. Todos eles vieram daquele ser que surgiu aleatoriamente. A evolução das espécies, olhada a partir da sua ponte e a partir das suas consequências, ela vai dar isso. Vão ter que explicar dessa maneira. Agora, qual é o problema disso? Prova. Me apresenta uma prova, uma prova de um animal, de uma espécie que virou outro animal de outra espécie. Não existe. A barreira da espécie nunca foi ultrapassada por nenhum ser. Os seres, e aí eu vou dizer para vocês agora, existe microevolução? Existe. Não existe macroevolução, que é o que é defendido aqui, por Charles Darwin. Charles Darwin defende a macroevolução. Todos os seres evoluíram em um único ser. E como é que a gente chegou nos seres que tem hoje? Os seres que estão hoje aqui? Através da seleção natural. Então, o que ele diz? Olha, que hoje, se você disser hoje, ah, o homem veio de um macaco. Eles vão dizer, olha, você está errado. Até um cientista ateu, ele diz para você, não, você está errado. Ninguém nunca disse que o homem veio de um macaco. O homem e o macaco vieram de uma origem comum. É isso que eles dizem. Eles dizem que houve um sírio. Houve um ser primitivo, que evoluiu. Um braço evoluiu para os macacos que existem hoje e o outro evoluiu para os seres humanos que existem hoje. Então, eles dizem, olha, tem uma origem comum. É isso que eles dizem. Só que quando eles afirmam isso, eles precisam provar, pelo menos apresentar uma prova, de um ser que ultrapassou a barreira da espécie. Não tem. Todo ser, conforme Deus criou, conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Então, microevoluções existem dentro da própria espécie. Uma espécie, por exemplo, você pega uma espécie de pássaro. Todos os pássaros tiveram uma origem comum. E um pássaro foi criado por Deus. Uma espécie de pássaro. Então, a partir daquela espécie, eles migram para vários lugares. Tem lugar onde ele come fruta. Tem lugar onde ele come fruta que tem casca. Tem lugar onde ele come sérgio. Tem lugar onde ele é frio. Tem lugar onde ele é quente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se adaptar ao meio. É isso que vai acontecer. Por isso que tem diferentes pássaros, por isso que tem diferentes cachorros. Já para lá, para pensar, quantos cachorros diferentes tem? E todos esses cachorros vieram do tipo básico do cachorro. Assim foi. Por exemplo, quer ver um negócio interessante agora? A arca de Noé. Todo desenho que você acha da arca, está errado. Todo desenho que você acha da arca, está errado. Por quê? É a girava com a cabeça para fora. É o elefante também com a cabeça para fora. Agora, é ridículo. Claro que é negócio para criança. Então, o pessoal não vai ser tão detalhado. Mas, é ridículo pensar em Noé pegando um monte de animal gigantesco e metendo ele em uma arca. Não é necessário. Quando Noé existiu sobre a terra, você não tinha ainda toda essa gama de animais que existe hoje. Você tinha os tipos básicos. Você pega um tipo básico de cachorro, filhote, um macho e uma fêmea e põe lá. Você pega um tipo básico de felino e põe lá, um macho e uma fêmea. Daquele tipo básico de felino, você tem todos os felinos que existem. Daquele tipo básico de cachorro, você tem todos os cachorros que existem Daquele tipo básico de cavalo, você tem todos os cavalo que existem Todos eles, a partir de cruzamento e de adaptação ao meio Se tornam diferentes raças de cavalo Mas todos eles têm origem de um tipo básico de cavalo Que detreia ali todo o código do cromossomo do cavalo Dos equímius E a partir de mutações que ele vai sofrendo por adaptação ao meio Eles vão tendo diversas formas de cavalo, diversas raças de cavalo Mas todos dentro da mesma espécie Então o que você precisa para pôr na arca? O tipo básico, macho, fêmea e filhote Acabou Depois ali dentro você tem a incubadora, a semente Quando você liberar da natureza, eles vão se cruzar e vão se expandir No que eles pôrem para diferentes áreas, serão diferentes espécies Diferentes raças dentro da mesma espécie Diferentes raças dentro da mesma espécie Então você, olhando para isso, o que você tem? A barreira da espécie nunca foi passada Nunca foi passada Existe microevolução? Sim Existe macroevolução? Não O que existe? Deus criou cada ser conforme a sua espécie E dentro da sua espécie eles vão se modificando, se adaptando ao meio É isso que acontece Então quando você olha para essa situação aqui É interessante você ver Que o evolucionismo de Darwin Ele propõe isso No final das contas Mesmo que ele talvez não tivesse tido toda essa intenção O cara às vezes cria uma teoria Só que ele não desenvolveu Para saber todas as consequências dela Então a consequência final da teoria evolucionista E da seleção natural Que é a seleção natural aquilo lá Quem vai sobreviver? Quem melhor se adapta ao meio Então por que o mundo de espécies sumiram? Porque não se adaptaram E as outras foram melhor na adaptação Então sobreviveram e as outras morreram Então você tem a seleção natural e o evolucionismo Essas são as duas ideias dele A partir dessa ideia de evolucionismo E de seleção natural Eu vou dizer para você outra coisa Muito grave Uma coisa que foi usada durante um tempo Dentro do nazismo Inclusive Aproveitando a ideia de Darwin De evolução natural E seleção natural E evolução das espécies E aproveitando também ideias de outros pensadores Por exemplo Um cara chamado Friedrich Nietzsche Ele desenvolve algumas ideias Uma delas é o nivismo O que é o nivismo? Nivio é nada Então ele diz assim Não existe Deus Não existe propósito na vida E não existe limites Para aquele que é forte Então Outro livro que ele desenvolve Outra teoria, filosofia Outro livro O Anticristo Tem outro livro que ele escreveu Que assim falava Zaratustra E tem um outro Que eu não vou me lembrar agora O Super-Homem O Super-Homem Onde ele desenvolve ideias Basicamente Dizendo que aquele que é forte Ele não pode ser limitado A religião É uma forma dos fracos Limitarem os fortes A religião A moral A ética É uma forma dos fracos E dos incapazes Limitar aqueles que tem força Para dominar Para conquistar Para subjugar Então ele analisa essas questões E ele expõe isso de uma forma muito clara De uma forma muito objetiva Ele questiona essas travas Ele questiona esses limites Impostos A ética Por que eu não posso tomar a mulher do outro Porque isso seria adultério Mas quem disse que isso é adultério A religião Ninguém está baseado Na Bíblia E o que a Bíblia tem que é importante Deus Que revelou a Sagrada Escritura Aí a gente diz assim Isso não existe Deus Se não existe Deus Você tem essa Bíblia Que foi uma criação de homem Por que criaram essa lei Para que o forte não tome a mulher do mais fraco E assim ele possa se limitar Dentro dessa trava moral Dentro desse tabu Aí a gente fala assim Muito bem O forte não deve ter limitações Tudo que ele quer Ele faz Ele pode Ele é forte Ele pode matar o outro E tomar o que ele tem Acabou Então Você tem ideias De evolucionismo Seleção natural Você tem essas ideias Da filosofia de Nietzsche Outros colaboradores também Na época E você tem Por exemplo A partir do evolucionismo de Darwin A ideia de que os seres humanos Evoluíram de espécies diferentes de animais Então você tem por exemplo Dizendo Olha Um tipo de animal Evoluiu E deu lá na raça europeia Outro tipo de animal Evoluiu E deu nos orientais E outros tipos de animais A evolução deles Deu os indígenas Da América Então o que a gente está dizendo com isso? Cada povo não tem nada a ver com o outro Cada um veio de evoluções diferentes E estão aí presentes hoje Por causa da seleção natural Conseguiram se adaptar ao meio Mas o que ele destrói com isso? Que ideia principal ele destrói com isso? A ideia da solidariedade da raça humana Por quê? O que nós entendemos Dentro da revelação de Sagrada Escritura? Qual é a nossa origem? Nossa origem é a mesma Todos tiveram origem em Adão e Eva Que foram criados por Deus Deus é a fonte da vida E é o criador de todas as coisas E ele criou o primeiro homem e a primeira mulher E do primeiro homem e a primeira mulher A partir da multiplicação dele Vieram essa variedade de seres humanos E de povos que estão toda a terra Mas todos eles são irmãos Nesse sentido No sentido de serem todos os filhos de Adão e Eva Ok? O que que essa teoria destrói? Destrói isso Então o que que você tem? Você tem um corpo ariano Que se julga uma evolução Tá? Eles se julgam os mais evoluídos De toda a sociedade E eles entendem que a partir da ideia Da seleção natural de Dado O mais forte tem que dominar Tem que prevalecer Por quê? Seleção natural Os mais fracos tem que morrer Os mais fracos tem que dar lugar ao mais forte Tá? E a partir da ideia de Nietzsche Do niilismo Ele diz Olha, se eu sou o mais forte Eu não posso ter travas morais Eu não posso deixar que As travas morais criadas pelos fracos Limitem que a ação Eu tenho que dominar Qual foi o resultado disso? Nazismo O nazismo aproveitou muito dessas ideias Através de Francis Galton Francis Galton era um primo de Darwin Darwin, quando ele desenvolveu a sua teoria Ele estava falando principalmente de animais Ele trabalhou com eles Ele fez pesquisa em cima deles Ele não aplicou essa teoria à sociedade Ele ficou na questão biológica Ele era um biólogo Ele ficou trabalhando essa questão em relação aos animais Francis Galton era primo de Darwin O que ele fez? Ele pegou a ideia da seleção natural dos animais E aplicou isso à sociedade humana Dizendo que a sociedade mais evoluída precisa eliminar as outras Então o que eles fizeram? Colocaram em prática Matar judeus principalmente Porque ali tinha uma questão Tanto étnica como econômica Eles tinham ódio para os judeus Porque eles estavam em uma pobreza terrível Resultado da primeira guerra Pobres e limitados Com várias limitações Nas leis que os países colocaram Para de fato quebrar eles Pobres Com raiva Porque tinham perdido a guerra E também revoltados Por causa das ideias Que estavam sendo alimentadas Então o pessoal ia difundindo isso Os judeus estão ricos E são aliados Com nossos inimigos Então eles começaram a desenvolver um ódio Terrível Tanto na questão financeira Quanto na questão étnica Aí começaram a matar judeus Matar negros Matar homossexuais Matar deficientes E matar Eles tinham muito ódio também Contra os Russos de modo geral Tá certo? Sérbios Russos Esse pessoal Da parte oriental da Europa Eles julgavam esse pessoal como lixo Então eles matavam aos montes E qual a ideia tinha na cabeça deles? Seleção natural Nós somos superiores Nós somos melhores Nós somos mais fortes Somos a raça pura E temos que purificar Tudo isso Matando os demais Que são mais fracos E prevalecendo sobre todos eles Dominando sobre todos eles E ele tinha um plano De dominar toda a Europa Tá? Ele de fato estava escondido Para todos os lados Ele queria dominar todos os povos Porque ele entendia que eles eram superiores a todos esses povos Tá? Então você vê uma ideia Aquela ideia Ela não fica parada só ali Ela vai tendo desenvolvimentos E quando você vê a aplicação dessas ideias à sociedade Você vê um grande prejuízo Elas deram grandes prejuízos à sociedade Claro que hoje Não vão falar isso abertamente Por causa dos problemas que geraram Mas essas ideias que negam Deus Essas ideias que negam a solidariedade da raça humana Elas de fato produziram aberrações E aí ele explica aqui Que alguns teólogos Querem trazer isso para dentro da teologia Era chamado Teísmo evolucionista Teísmo evolucionista O que o teísmo evolucionista diz? Olha Deus criou todas as coisas Então ele não nega Uma vez que ele é teísta Ele crê em Deus Deus criou Mas como é que Deus criou? Deus criou as coisas Tá? E a partir do momento que ele criou Ele deixou que elas seguissem o seu curso natural Então Deus criou E deixou a coisa funcionando E ela foi evoluindo A partir dos milhares de anos Conforme a ciência explica Então o que ele está fazendo? Ele está fundindo duas propostas Uma é a teísmo Que Deus criou Só que desde essa proposta Que Deus criou Ele encaixa a outra E que Deus criou uma coisa básica Que precisou evoluir Ao longo de milhares de anos E aí muitas pessoas querem conciliar isso Com uma teoria Dentro da teologia Chamada teoria da lacuna O que é a teoria da lacuna? A teoria da lacuna diz que Entre Gênesis 1 e 1 E Gênesis 1 e 2 Existem milhares ou bilhares de anos Deus criou os céus e a terra No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma vazia E aí no princípio Deus criou os céus e a terra Ele diz Aqui é um mundo que está há bilhões de anos E aí depois no versículo 2 Ele diz E a terra era sem forma vazia Aí ele diz Olha como é que ficou sem forma vazia? Por que? Houve o que Gênesis Filhos de Gênesis Dei Chama-lhe de Lúcio Então fala Deus criou os céus e a terra Esses céus e a terra Era um mundo paradisíaco antigo E aí nesse mundo Houve a queda de Lúcio Lúcio se voltou contra Deus Que ele chama de Lúcio E corretamente Satanás Satanás se voltou contra Deus E arrastou a terça parte dos anjos E na queda deles Houve a destruição daquele mundo antigo Por isso que em Gênesis 1 e 2 Tem a terra era sem forma vazia Ele diz Olha Ficou sem forma vazia Por causa da queda dele E aí Entre a queda de Satanás E era sem forma vazia Passaram-se milhares de anos Que foi o tempo Que a ciência aponta Como o tempo da evolução natural das coisas Então eles querem encaixar Uma teoria científica Dentro da revelação bíblica E na verdade Isso gera grande prejuízo Por que? Porque com isso Você está descartando A verdade bíblica Você está fazendo com que A verdade bíblica Se submeta Às teorias científicas Só que a teoria científica Ela muda E ela varia Várias vezes A ciência é assim A ciência diz uma coisa hoje Só que ela analisa melhor Os fatos E analisa as mudanças Que houve E muda a teoria Para a ciência Não tem problema nenhum Mudar a teoria mil vezes Não tem problema para a ciência Porque a ciência não pode ser dogmática Dizer Olha, isso aqui é uma verdade absoluta E ninguém pode mudar Existem algumas verdades Existem alguns fatos Que de fato não mudam Mas a ciência de modo geral Ela sofre alterações Então quando você pega a teologia Você pega a bíblia sagrada E você submete as teorias científicas Você está rebaixando a Sagrada Escritura Porque a Sagrada Escritura é uma revelação Ela não é uma teoria Então você não pode adaptar a bíblia As teorias científicas As teorias mudam constantemente A bíblia não A bíblia é uma revelação de Deus Acerca dos fatos Então ela não pode ser Ela não deve ser adaptada Então essa teologia Teologia evolucionista Ela é muito prejudicial É muito perigosa E quando você vê Muitas escolas adotarem Esse tipo de teologia Você vê como resultado A apostasia de hoje Você tem visto a apostasia De grandes homens Que pregaram bíblia Só que hoje A falta que você Que eles lidam hoje Com esses assuntos É ridículo Quem viu um vídeo De Ricardo Bondinho Onde ele disse Que Jesus não andou sobre as águas Já viram? Não Ricardo Bondinho diz assim Está escrito lá Que Jesus veio andando sobre as águas Aí ele fala assim Mas é óbvio que a igreja A igreja Quando ele diz assim A igreja Ele está dizendo Olha Esse texto Não é das testemunhas oculares Foi a igreja Depois que Escreveu isso aqui Ele está dizendo Não foi Mateus Não foi João Não foi Lucas Não foi Marcos Foi a igreja Depois Ou seja Alguém da igreja escreveu E disse que foi Marcos E disse que foi Mateus Então Ricardo Bondinho diz assim Olha A igreja colocou aquele texto lá Dizendo que Jesus Veio andando sobre as águas Aí ele falou Tá Aí algum crente Pensa que pode ir lá Com muita fé Muita fé Muita fé E andar sobre as águas também Ele falou Óbvio que não Para andar sobre as águas O que a gente precisa? De um jet ski Ou de um barco Ou de alguma coisa assim E aí ele disse Aquilo que foi colocado ali Foi uma forma metafórica De dizer que as águas Representam as tribulações E Jesus Veio andando sobre as águas Porque Jesus domina Essas tribulações Essas dificuldades Então o que ele está dizendo com isso? Primeiro Aquela não é a narrativa De um fato real Aquilo é somente Uma metáfora Tá Segundo Aquilo não foi escrito Pela sessão de minhas oculares Que estavam lá Foi escrito Posteriormente Atribuído a elas Tá Terceiro Jesus não é Uma pessoa Que tenha poderes Sobrenaturais Uma vez que ele está Questionando O fato de Jesus Ter andado sobre as águas Dizendo que não Que na verdade Foi uma história Que a igreja criou Quando você olha Para esse tipo de teologia Por que que Esse homem Que até há pouco tempo Foi um grande pregador do evangelho Por que que ele chegou nisso? Desigrejado É Ele acredita Que tem uma igreja Então Ele não é desigrejado Ele tem Inclusive tem gente Que está com ele lá Na Assembleia de Deus Bethesda O O Cara que era o braço direito dele Tchau Caiu fora Muita gente saiu A igreja está vazia A igreja tem pouca gente Mas tem uma gente com ele Ele é uma aposta Ele é uma aposta O que que é uma aposta? Ele tem uma boa palavra Uma palavra Uma verdade Eu também Gostava da palavra E o O Exatamente Olha o que acontece O que a gente faz agora Com essas reflexões Que ele pregou porque quando ele pregava que eu lembro, ele pregava de um Deus que fazia o que dava ele pregava de um Deus que andava sobre as águas só que agora ele negou tudo isso ele está lidando com esses temas como se fossem a igreja criou essa história aqui para falar de outras coisas como se fosse uma metáfora as águas são tribulação Jesus está andando sobre elas porque Jesus ele vem no meio das tribulações para nos ajudar tá, Jesus andou sobre as águas ou não segundo essa ideia de cada um de não ele está dizendo que aquilo não é um fato aquilo é só uma metáfora como é que ele chegou num estado desse ele chegou num estado desse através disso que ele está alertando aqui evolução teísta evolução teísta o que é evolução teísta? é você pegar a Bíblia e você submetê-la a análise de outras ciências que são fora da Bíblia tá certo? que não tem mais autoridade que a Bíblia simplesmente tem um outro papel na sociedade que é avaliar a natureza avaliar os objetos a Bíblia Sagrada não está falando de objetos não está falando de natureza ela está falando de sobrenatural ela está falando de revelação e manifestações de Deus de profecias de escatologia tá certo? a Sagrada Escritura tem como fonte o próprio Deus que revela aqueles fatos revela aquelas verdades e que comunica para nós então quando a gente pega essa revelação e a gente duvida dela nós estamos duvidando diretamente de Deus nós estamos questionando a Deus dizendo Senhor o Senhor não andou sobre a Bíblia é isso que nós estamos dizendo quando colocamos dessa maneira e é isso que Ricardo Bondi está fazendo e não só ele estou colocando ele porque eu lembrei aqui outros casos estão fazendo isso tá? outros apóstolos estão fazendo isso e por que estão fazendo isso? porque se dobraram para certos conceitos que negam a Deus aquilo que eu expliquei para você da teoria evolucionista isso tem uma fonte isso tem uma consequência você não pode olhar para essa ideia e só pegar essa parte dela você tem que entender quais as consequências dela se você diz que ela é verdadeira você está negando outra coisa o evolucionismo é verdadeiro é tá, então Deus não existe por que? se o evolucionismo é verdadeiro Deus não criou a natureza Deus não criou o ser humano as coisas vieram por si mesmas e aí quando os caras começam a a se dobrar a esse tipo de coisa eles começam a tratar a Bíblia desse jeito pronto então quer dizer Mateus não escreveu isso Mateus não estava lá naquele barco no dia quando as águas iam fazer eles afundarem e Jesus veio caminhando pela madrugada sobre as águas e teve encontro com eles e Pedro disse se és tu manda que eu vá até o Senhor e ele disse vem e Pedro caminhou um tempo também mas depois sentiu o vento e começou a afogar e Jesus puxou e ele disse homem de pouca fé por que duvidar-se? isso aconteceu ou não? então aí o o cara que faz que desenvolve o evolucionismo teista diz não, não é bem assim isso não é bem assim pronto quando começa com isso não é bem assim meu irmão aí você está perdido aí sua teologia fica o saco você não crê mais nisso você vai começar a distorcer tudo o que a Bíblia diz então aí a gente não pode a vida a pessoa não pode a pessoa não pode não pode não pode não pode não pode não pode